Olá, galerinha do YouTube, tudo bom com vocês? Na cidade de vocês estão fazendo o quê? Frio ou calor? Porque aqui o inverno, minha filha, não tem. Por isso que eu tô aqui, assim, ó, quase pelada com essa blusa. Pois é que não tem frio, minha filha. Frio aqui, às vezes, só de noite. Olha lá. Tô vendo as blogueiras com aqueles casacos, com aquelas golas altas, muito chique. Aqui não tem condições, porque eu já tô morrendo de calor. É oito e meia da manhã, eu já estou morrendo de calor. E mudando de assunto, vamos para o que interessa, que é o vídeo de hoje. Que eu vou fazer uma maquiagem, não peguei inspiração. Eu tô pensando em fazer uma maquiagem rosa. Vou pegar os produtinhos que estão esquecidos aqui na minha gaveta. Não porque eles não prestem, eu não gostei. Mas porque, realmente, nessa pandemia, a gente quase não tá usando nada. Eu, praticamente, todos os dias só uso o meu protetor solar. E, de vez em quando, um pozinho na cara e um brilho, um batom hidratante, alguma coisa assim, pra ir trabalhar. Porque eu sou daqueles, assim, dois, três minutinhos. Pra mim, assim, é precioso, sabe? Eu acordo muito cedo, pra ir trabalhar muito cedo. E chego muito tarde, então eu não tenho muito tempo. Até meu skin care, eu estou, assim, em dívida com ele. Até meu melasma já acendeu um pouquinho, porque eu esqueci de passar os meus ácidos clareadores. É por isso que meu rosto aqui, ó, já tá bastante manchado. Porque melasma, assim, parou de cuidar, o bicho volta. Então, é por isso que minha pele já tá, assim, bastante escurecida. Deixa eu ver aqui. É, dá pra ver todos os mesmos defeitos na minha cara, hein? Então, bora lá. Vamos deixar de conversar. Eu vou pegar primeiro esse daqui, ó. Esse ser o goto de encantamento da Ruby Rose, que tá perto de vencer. Vai vencer agora em julho desse ano. Então, eu tô praticamente todos os dias, quando eu chego, quando eu faço o meu skin care de vez em quando da noite, né? Que agora eu tô esquecida. Eu passo ele e depois eu passo os hidratantes. Esse ser aqui foi uma febre na época. Eu já fiz um vídeo de produtos esquecidos aqui já no meu canal. Já tem aqui. Eu vou deixar até linkado aqui pra vocês, depois a gente quiser conferir que vídeo é esse. E voltei com esse mesmo conteúdo, porque assim, são vários produtos que ficam esquecidos na gaveta, né? Principalmente a gente que é desse mundo do YouTube, a gente compra muito produto de maquiagem pra testar e tal. Então, muitas coisas ficam esquecidas na gaveta. Os benefícios desse serum aqui da Ruby Rose é controle de oleosidade. Na verdade, é regulador, né? De oleosidade. Tem vitamina B5 e vitamina E. Faz já um pequeno skin care aqui na pele, né? Pra gente ficar... Vou usar de primer. Esse daqui, ó. Da Vivay. Esse primer siliconado. Ele tá praticamente novinho. Que eu acho que eu só usei umas três... No máximo umas quatro vezes. Que é no meu dia a dia. Eu não gosto de usar primer. Primer praticamente eu só uso aqui nos vídeos. E eu acho ele com um aspecto meio que oleoso. Eu não sei. Eu não gosto muito da textura desse de silicone, sabe? E eu não vejo que ele diminui poros. Nada desse sentido. Eu passo ele aqui, ó. Mais nessa zona. Ter que é onde tem mais os poros abertos. E deixar secar esse bonito aqui. Esse primer aqui, ele promete longa duração, melhora a aparência da pele e aumenta a durabilidade da maquiagem. Assim, minha gente. Durabilidade eu não sei te dizer. Porque eu passo o dia todo de máscara. Porque eu trabalho. E também no dia a dia a gente tem que estar usando máscara. Se você for resolver alguma coisa, tudo tem que se usar máscara, né? Hoje em dia. Saiu de casa, tem que botar máscara. Então, assim, a máscara, ela retira muito a maquiagem. E eu não tenho como avaliar isso na questão de durabilidade de maquiagem, tá? Então, eu vou passar ele aqui porque ele realmente tá esquecido. Pois é um produto que eu não uso mais. Então, assim, eu não tenho tanta opinião sobre ele. É esquecido por isso. Bom, de base. Foi meio complicado escolher uma base. Porque tem muitas, acho que umas quatro bases aqui que estão paradinhas que eu quase não tô usando. Mas essa aqui da Ruby Rose foi a minha escolhida. Por quê? Eu acho ela estranha na minha pele. Ela não fica com acabamento legal. Eu não sei se é porque é a forma que eu tô utilizando que não deu certo. Aí eu fiquei desgostosa dela. Aí eu aposentei ela ali dentro da gaveta. Então, hoje eu vou tirar ela pra usar de novo. E essa base aqui, ela é um pouco mais clara. Porque meu tom de pele. Esse aqui é o Amêndoa 30. Não vai dar pra ver a cor, mas é o Amêndoa 30. Vou pegar a esponjinha da Nina Secrets. Ó, essa quantidade aqui de base. Não vai dar pra passar no rosto todo. Mas eu vou tentar concentrar pouca base. Não acho que ela fica bonita na pele. Acho um efeito estranho. Gente, eu tentei consertar a minha pele da melhor forma possível. Eu tava usando a esponjinha da Nina Secrets. Úmida. Mas essa daqui, uma Xing Ling, que ela é bem assim, bem fechadinha e mais densa. Ela deu um acabamento melhor. Mas essa base, ela fica muito feia na minha pele. Fica estranha demais. Fica uma base muito feia. Não sei como é que as blogueiras gostam dessa base. Porque na minha pele não dá certo. Ela marca minhas linhas de expressões, ó. Ó o bigode, como é que já fica marcado. Meu Deus do céu. Vou usar um pozinho mais escurinho. Esse daqui, o da Louis Ancy. A cor aqui é a referência B. Skin Perfect de pó facial. Ele é um tom assim, meio cinza, escurinho. Tá? Eu vou usar ele como pó em todo o rosto pra ver se dá uma escurecida. Pincel gordão e passar em todo o meu rosto e selar isso aqui. Esse pó aqui eu gosto, sabe? Esse pó aqui da Louis Ancy. Eu acho ele bom. Tem uma textura legalzinha. E fica legal. Eu gosto desse pózinho aqui. Compensa sim. Só tá esquecidinho mesmo na gaveta porque tem vários pós. E assim, eu tenho que escolher um que eu vi na frente e eu pego. Blush, gente. Esse blush aqui, assim, tem uma história muito bonita. É esse blush aqui, ó, da Avon. Assim, a embalagem tá feinha, mas relevem, tá? O Malva da Avon, assim. É muito bonito. Eu gosto muito desse tom aqui. E cara, isso aqui rende. E olha que eu usei numa época muito, muito, muito esse blush. Mas ele rende demais, sabe? E ele tem um tonzinho muito legal. Ele pigmenta pouco, mas aí conforme você for passando, ele vai criando camadas. Olha que fofo. Só não tá mais bonito porque essa base realmente, ela deixa a textura da pele muito feia. Olha, dá pra ver todos os meus poros. E aquele primer da Vivai também não fez nenhum efeito, né? Eu gosto de uma suína loma. Então eu gosto de passar bastante. Um pouquinho que dá, Deus. Adoro esse blush aqui. Não esqueço ele mesmo, pois... Tem vários blushes e eu gosto de sempre tá utilizando os novos, né? Pra depois criar uma perspectiva sobre eles. Mas esse pó aqui da Avon, não dou, não vendo, não troco. Muito bom esse blush aqui da Avon. Maravilhoso. Iluminador, eu tenho dois aqui. Tem esse aqui que é mais antiguinho, mas ele não é brasileiro. Ele só vende lá fora. Foi uma amiga minha que mora... Eu acho que ela mora no Canadá e ela trouxe pra mim. É esse aqui da Ariposa. Uma marca, eu acho que de farmácia. Eu não sei te dizer. Ele tem esse tomzinho rosa. Passar ele em cima do blush pra dar um blush iluminador. Com um pincelzinho menorzinho. Passar em cima do blush só pra dar uma... Uma iluminada. Ele tá esquecidinho aqui mesmo, gente. Porque assim, não uso nada cintilante no dia a dia. E o produto de sobrancelha, gente, eu gosto muito de usar as sombras. Eu não sou muito fã de lápis. Eu acho que o lápis, ele arranca os pelos da sobrancelha. Eu não sei se é coisa da minha cabeça, mas eu tenho essa meio paranoia. Então eu gosto mais de usar as sombras. Aí eu tenho essa pastinha aqui. Pastinha não, gente. O kitzinho da Playboy. Essa aqui é de sombras. É bem antiga. E eu gosto de usar ela. Às vezes, porque quase não tô fazendo a sobrancelha. Eu confesso que eu tenho preguiça de fazer sobrancelha. Aí eu pego um pincel desses aqui assim. Aí com esse aqui, ó. Eu pintei pra cima. Tá? E pego essa pastinha aqui mais escura. Dá uma encaricadinha aqui. E pego esse mais escurinho, junto os dois. Pra dar uma liga. E vou preenchendo a minha sobrancelha. Eu gosto mais da sobrancelha natural. Eu sou muito fã de sobrancelha marcada. E a minha sobrancelha mais falhada aqui na pontinha. Aí eu tento ajeitar da melhor forma possível. É assim a sobrancelha que eu faço no meu dia a dia. Às vezes, né? 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 Aí vamos agora para os olhos. Os olhos, deixa eu aqui arrastar um pouquinho essa base que acumulou aqui. Que eu vou usar uma pastinha fixadora de sombras, que é da Fenza. Essa daqui, ó. Uma potencializadora de sombras. Ó, ela é assim. Ela é branquinha. Mas aqui ela tá assim, meio sujinha, cagadinha. Porque eu pego o pincel sujo e passo nela. Aí eu pego um pincelzinho assim, gordinho, chanfradinho. E coloco nela. Eu não uso, gente, esse produtinho. Porque eu esqueço. Eu uso mais já a base como potencializador de sombras, sabe? Já dá uma bela de uma fixada. Então, é por isso que eu não uso sempre. Eu acho uma pastinha legal, boazinha, um alvo sim. Não é um produto que você usa no seu dia a dia, sabe? Aí você esquece. Eu uso mais mesmo pra gravação de vídeo. Ah, de paletinha. Eu vou usar uma paleta aqui que eu acho que eu só usei uma vez aqui no vídeo. Gente, se eu não me engano, foi só uma vez. É essa paleta aqui da SP Colors. Vibrante. Ela é babado. Olha os tons dela. Essa Vibrante Colors. Dessa coleção da SP Colors. E eu vou fazer uma maquiagem rosa. Espero que dê certo. Porque, assim, eu não peguei referência de seu ninguém. Vou fazer aqui com a minha experiência de maquiadora armadura. Pincel fofinho. Pegar esse tonzinho aqui, ó. Mais rosinha, é claro. Então, eu vou esfumando isso aqui e criando aquele degreder. Vou pegar agora esse daqui, ó. Um rosa bem rosão, bem escurão. Com o mesmo pincel mesmo. E vou colocar tanto na pálpebra móvel, como na pálpebra fixa. Concavou, né? Bom, gente. Olha o pigmento dessa sombra. Não esfarela aqui embaixo. Eu nem sei porque eu não uso mais essa paleta de sombra. Acho que eu tenho tantas que eu esqueço que tenho, sabe? E eu vou colocando daqui pra trás, tá? E depois eu vou vir em movimentos circulares e esfumando. Gente, agora eu vou fazer aqui, ó. A parte de dentro. Eu vou pegar esse tom bem rosinha, clarinho aqui, ó. Que ele tem um pouco de cintilância. Eu não sei se dá pra ver aí na câmera. Mas eu vou pegar ele aqui. Porque a minha maquiagem hoje é bem drag. E eu quero colocar bem aqui. E vai ser só tudo rosa. Tá faltando aqui um roxo, né? Mas, assim, eu já tenho maquiagem aí no canal com tons de roxo e rosa. Que foi até de outubro rosa. Gostei do pigmento dessa sombra aqui. Não é fraquinha, não. Agora eu não sei se porque é o potencializador que tá fazendo também esse efeito aqui, né? Também ajuda, né? Bastante. Babadas e gritarinhas. Agora eu vou pegar esse mesmo rosa aqui e vou colocar abaixo da linha d'água aqui, ó. E vou concentrar até encontrar esse outro rosinha claro. Olha que lindo. Eu não satisfeita. Vou pegar esse dourado aqui, gatinha. Vou colocar na entrada, né? Pra dar aquele ponto de iluminância. Deixa eu ver se ele pega, né? Eu não sei como é que é. Não tá me saindo muito bem, não. Eu não satisfeita com esse look básico, eu vou usar um lápis colorido na linha d'água. Que vai ser esse daqui, o 06, né? Onda da Pop. Esse azul aqui. Eu deixei um pouco de usar lápis colorido na linha d'água, porque eu tava tendo uma certa irritabilidade com lápis de olho nos olhos. Aí eu deixei de usar muito lápis de olho colorido, mas assim, eu amo, acho lindo. Olha que babado! Adorei. Eu até trouxe também um delineado da Belly Angel, um delineado azul, delineado não, delineador azul. Eu não gosto muito de fazer delineador nos meus olhos, porque minha pálpebra, ela é caída. Então assim, fica feio, sabe? E eu queria usar um cílio postiço, mas eu acho que eu vou fazer pra, né, completar essa make. Quem tem pálpebra gordinha, caída, como eu, não fica legal o delineador. Mas hoje eu vou abrir essa exceção. Assim, esse delineador da Belly Angel, ele é muito lindo. Só não uso mais, gente, porque eu esqueço. Agora eu vou calar a boca e já volto com o delineado passado. Já cheguei com o delineador, delineador pronto nos olhos. Esse delineador aqui da Belly Angel, ele é muito, muito, muito legal. Eu gosto muito dele. Ele é muito dramático, é por isso que eu não uso muito. Aí eu já tô de máscara de cílios desse lado aqui. E a máscara de cílios, assim, gente, que eu sou apaixonada, loucamente apaixonada, mas eu esqueci ela porque eu comprei outras máscaras e saí testando. E esqueci da bichinha. Que é esse daqui, ó, da Playboy. Essa máscara para cílios... É a definição e volume. Que é daquele aplicador bem miudinho, do jeito que eu gosto. Ele é maravilhoso. Acho que ele tá até meio sequinho, sabe? Mas ele dá um volume e aumenta os cílios. Eu acho ele muito bom. Bom, aí eu vou só completar com um pouquinho de bruma. Essa aqui da Ruby Rose. Essa bruma fixadora é feito glow. Que é para tirar mais esse aspecto de pó na cara. E vem de longe. Essa bruma aqui, ela foi, assim, um favorito das blogueiras. Para completar essa maquiagem de Barbie. Com um olho bem dramático. Eu vou usar esse batom aqui da coleção da Barbie Pink Kiss Teens da Avon, gente. Olha esse batom aqui. Usei bastante. Ele é daquela coleção da Colortrend, sabe? Aí eu mal uso. Eu vou botar aqui mais no meio. Para dar uma encaradinha. E de batom, eu não tô usando muito. Eu uso mais os gloss. E os hidratantes de boca. Porque a gente, nesse negócio de usar máscara direto. Os batons ficam marcando nas máscaras, né? Aí, não é legal ficar lavando máscara com marca de batom. E de gloss, eu vou usar esse aqui, ó. Da Ruby Rose. Esse rosinha aqui, a cor 070E2. Ó, tá. Vem pouquinho. E esfalhar com a mão. Eu acho lindo esse efeito esfumado na boca. Muito bom. E ele é bem compactozinho, assim, ó. Para colocar na bolsa. E eu não tô usando ele mais porque... Esquecimento mesmo. Mas ele é muito bom. Cheirinho gostosinho e muito bom. Vou ajeitar meu cabelinho para concluir esse vídeo. Bom, gente. Então, esse foi o vídeo com esses produtinhos esquecidos da gaveta. Que, assim, gosto, mas esqueci de usar porque tem outros. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa maquiagem, assim, bafônica. Deixa aquele teu like. Curte aí bastante o vídeo que ajuda aqui na divulgação do canal, gente. Deixa teu comentário que eu quero saber o que é que vocês acharam desse vídeo. E um beijo e um cheiro no coração. Deus abençoe grandiosamente a todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!